Música Flor de ir embora É uma flor que se alimenta Do que a gente chora Rompe a terra decidida Flor do meu desejo De correr o mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando a flor abrir inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou Agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou Agora esse mundo é meu Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando a flor abrir inteira Quando a flor abrir inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou Flor de ir embora eu vou Agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou Flor de ir embora eu vou Agora esse mundo é meu Flor de ir embora eu vou Flor de ir embora eu vou